Olá moradoras e moradores de São Pedro, eu sou Vicentinho, deputado federal, e quero ter com vocês a melhor de todas as relações. Esta cidade, abençoada por Deus, está fazendo aniversário. Parabéns! Parabéns a sua gente acolhedora, lutadora, carregada de dignidade. Meu abraço para todas as pessoas, em especial a nossa querida Sheila, mulher lutadora, guerreira. Eu quero aqui dizer que esta cidade, São Pedro, conte comigo. Um grande abraço. Parabéns!